Música Música Ela já tinha cantado lá na cerimônia Sim, e aí com aquele raiz a gente começa a se levantar A tanta comprometida que os Marcos estão sendo lá na zona surta também Cadê o lado velho? Música 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 Eles estão em sol. É isso? Eles estão em sol. Tá bom, mano. Só pedi para dar um sol. Para dar um sol, tá em sol. Ah, é que eu quis saber quando eu vi, ó. O que você quer dizer ao mundo é um sonho de um aço, que a gente não tem nada de jeito. Eu fiz as coisas do meu jeito, eu queria ser um sonho de um aço. O que você quer dizer ao mundo é um sonho de um aço, que eu queria ser um sonho de um aço. Beleza! Música